Então memes extras do Inhá, parte... 84 Bicho, o Rodrigo quebrou o pescoço de novo Ou tá dando uma de exorcista kkk Carol, ele caiu! De novo, já falei pra ele várias vezes Toma cuidado! Não pode sair correndo com a tesoura na mão, na escada Acontece coisas, entendeu? Eu falo, falo, mas ninguém me escuta, chat É complicado, é complicado A minha filha Dá aula de natação pro meu filho, cala a boca Hitler Muda o nome da sua cadela, você estragou o Natal Mãe solteira Sai maluco todo dia, isso de f*** Eu adoro que a pessoa literalmente usou Exemplos reais de vídeos de nice mendigos Porque tudo isso daqui aconteceu Eu lembro, infelizmente eu lembro Eu tenho memória dessas coisas, eu queria que tudo sumisse Simplesmente assim Luba, troque a língua... Isso daqui é sensacional Troque a língua do seu celular para holandês E veja a mágica acontecer Productivity Telephone Não tem como Music Clock Notific Booking Não tem como Compass Não tem como, não tem como Então é tipo, é isso É isso, é perfeito Esse meme é sensacional Nossa, espetacular Espetacular Meme meio holandês Real oficial Eu concordo Eu testei, é real Esse foi um dos melhores subreddit que eu vi Tem poucos upvotes, cara Fiquei triste Fiquei triste Inclusive o subreddit da turma-feira tá ó On fire On fire On fire E eu estou muito feliz inclusive Só mostrar umas aqui De vez em quando eu olho Eu não olho as histórias ou os prints Mas as vezes eu olho os títulos Coçando a laricinha na missa O dia que eu quase matei minha mãe Esses títulos é tipo assim, é título de vídeo do YouTube basicamente Se eu te chamei de vadia teve motivo What the fuck, mano Tira o dedo daí São coisas assim que, enfim Tá, tá, tá interessante Esse subreddit vai crescer bastante, eu espero Muito bom, tô muito bom Ok, vamo voltar pros memes lá, vai Ok Preparem seus corações Dubas fosse parte do universo Demon Slayer Espero que goste menor que 3 Minha espada é roxa, é isso mesmo Linda Linda Incrível Incrível Obrigado Sofia Matsumoto Esse daqui foi postado 2 dias atrás Já tá com 2.1 mil Com certeza sairia no memes da turma Mas inclusive eu vou salvar esse link aqui Vou salvar justamente esse link pra mostrar no próximo memes da turma Caso ele não apareça Ele deve aparecer no próximo Mas eu vou salvar mesmo assim Momento Joseph Joestar Seu próximo efeito sonoro será UAU É verdade E foi memo E foi memo, não é que foi memo E foi memo, não é que foi memo Foi memo, foi memo, foi memo Saudades de Joseph Joestar Aquela thumb é linda Minha reação quando vi a thumb do Luba Do vídeo do Luba com o Orochi e o My Conquister Eu adorei esse gato Inclusive Genuinamente amo ele Eu queria entender porque ele tá chorando Eu queria abraçar ele e dizer que vai dar tudo bem É porque ele tá em muito sofrimento Tadinho Já estou esperando por outro crossover Vai vir em breve inclusive Andando em linha reta ao lado do humano Ah, 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 ah Andando em zig-zag e na frente do humano Aquelas putinhas não tão aqui pra eu perguntar porque elas fazem isso Não entendo também Definitivamente não entendo Elas são chat Elas são duas arrombadinhas Que que vocês querem que eu diga? A Misty tem um problema sério Porque toda vez que meus pais vêm aqui no meu apartamento A Misty faz xixi na porta De casa Por quê? Porque ela quer descer Ela quer descer pro apartamento dos meus pais Por que que ela quer descer pro apartamento dos meus pais? Porque meus pais colocam a alpiste Logo fora ali da janela Num, 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 num negocinho que tem E enche de passarinho ali Então a Misty ela só quer descer e ficar olhando os passarinhos Porque ela obviamente não pode fazer nada Ah, tem um vidro Então ela só fica olhando e fica assim ó Tipo assim ó Ela faz xixi Meu pai chama a Misty agora de Mijiste Porque ela só faz xixi Essa arrombadinha E a Galadriel a gente chama de Vagadriel De vagabundinha mesmo Porque ela faz cocô fora da caixinha Ela faz do lado da caixinha A caixinha está limpa e as vezes raramente isso Não é sempre Ela faz cocô fora da caixa É a Vagadriel e a Mijiste Basicamente Meu pai não é o palhaço Ele é o circo inteiro basicamente Cagadriel, Bob você é incrível Muito obrigado pelo Cagadriel Cagadriel é muito melhor Muito melhor Então esse daqui eu peguei o link Mas foi removido Pelo fiscal de memes Ah, meme com marca d'água Mas eu vou rir mesmo assim Imagem amaldiçoada Não sei se alguém já postou antes Minha primeira vez aqui A quantidade de memes com o Mike Wazowski que teve Não tá escrito na bíblia Olha só Isso, tá vendo ó O tempo fala a verdade A justiça existe Quando o Luba diz que não tira foto pra thumb Ele não mente Exatamente, olha aqui ó Olha aqui ó Eu não tiro foto pra thumb Isso aqui é um momento do vídeo Quando eu falei que não gostava dessas reações Exageradas em thumbnail É porque O que que eu já fiz na minha vida por exemplo A gente, logo depois que acaba o vídeo O youtuber vai lá e faz tipo assim ó Tira umas 3, 4 fotos assim ó Eu odiava fazer isso porque era muito desgenuíno Então, se eu tenho uma reação exagerada em thumbnail É do próprio vídeo Ou de outro vídeo Mas eu... Tá aqui a prova Ok? Tá aqui Tá aqui Eu sou sincero, verdadeiro, honesto E humilde Ok? Desgenuíno Essa palavra existe Desgenuíno Não existe Existe disingenuous D... Dissingenuous Dissimulado Não, é o contrário de sincero É o contrário de genuíno Stop Ei, existe sim, ok? Por que que vocês são assim comigo? Enfim, isso aqui é verdade, ok? Uau Tô chegando na metade do... do vídeo sem dar like? Não acredito Tô brincando Tô brincando, tô brincando Tô brincando A verdade por trás da verdade O que importa é que eu fui verdadeiro Bah, vocês tão bonito hoje Pensem em uma resposta para a discussão do mês passado Vozes na minha cabeça Eu odeio quando isso acontece Isso é tão relacionável Ok? Demais Não fale assim do Lucas 2, ele é real Vocês tiveram uma discussão, sei lá, no colégio Aconteceu alguma coisa Você chega em casa e toma banho Puta merda Você pensa na resposta que tipo assim ó Destruiria a pessoa Você pensa merda Porque tipo assim ó Você pode até falar para essa pessoa depois Mas aí a resposta automática dela vai ser Nossa, demorou, hein, para bolar essa resposta Aí automaticamente tudo que você disse foi anulado Entendeu? Não dá, não dá Ou você fala na hora ou perdeu o argumento É assim que funciona Que pena em Creeper Parece que você está na água Logo, a sua programação de explodir foi totalmente anulada Então é assim que a mente do LubaTV funciona? Exatamente Ok E quem disse que isso aqui não é verdade Nunca jogou Minecraft direito? Tá na vida Pra mim sempre funcionou Nunca tomava dano em água Agora eu não sei se a pessoa está trolando ou não Porque eu lembro de alguém me dizendo isso Eu acho que foi o Mount Não foi o Mount Alguém me disse 30 reais mais 10 de frete Ah, 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 ah 40 reais de frete gratuito A gente é muito idiota, né, para cair nessas coisas Mas é verdade Olha aquela mão desenhada Não Ah não Eu não tinha visto Ignora Ignora que vai embora Hoje acordei e pensei Vou fazer uma imagem amaldiçoada Por isso aqui tem LubaFone e Microluba Quem é que acorda e pensa nisso? Quem, quem? Tipo, qual é a necessidade? Parece aquelas máscaras de latex Aquelas que vende em sex shop Qual é o LubaFone e o Microluba? Para de falar Microluba É estranho Eu não entendo qual é a necessidade Eu realmente não entendo qual é a necessidade Mas bom mesmo assim Às vezes não tem necessidade É incrível Meme Colocamos um Colocamos um esquizofrênico para falar sozinho Sem que ele soubesse A gente podia reagir a alguns vídeos desse canal Eventualmente São interessantes Eu não estou rindo Eu não estou rindo Eu não sei do que vocês estão falando Eu não ri disso aqui não Bernard que fiz do Luba estilo Demon Slayer Espero que gostem Ele é o melhor espadachim Porque ele tem uma... A calça de abacaxi Eu tenho uma calça de abacaxi agora que eu vi Sensacional Sensacional Muito obrigado Bablops Muito obrigado A lendária calça de abacaxi Apenas os mais poderosos possuem ela Muito bom Muito bom A espada é laranja e... A laranja é azul agora que eu vi Bom demais Bom demais Não sei usar Reddit Minha primeira vez aqui Mas decidi fazer um meme para o Luba Espero que gostem da realidade One Punch Man Luba Demon Slayer O One Punch Man continua sendo meu favorito Principalmente o mangá O mangá é espetacular E agora recentemente eu comecei a assistir... A... Mob Cycle O Mob Cycle dá um gostinho de One Punch Eu sei que é do mesmo criador Eu sei que é do One Eu amo Tô amando Mob Cycle Muito bom Eu sou muito shonenzeiro né Sou muito shonenzeiro Eu realmente tô gostando muito de... Muito de Mob Cycle Espetacular A animação, as cores, a história Dá um gostinho de One Punch Man Eu gosto muito, eu gosto muito O Mob é muito bom Esse foi um bom meme Bom meme Na real ele trocou o One Punch Man por Jojo E depois trocou o Jojo por Doctor Stone E depois trocou o Doctor Stone por... Eu tô assistindo animes diferentes Não tô trocando nenhum por outro Excuse me Memes inteligentes Eu já vi esse meme Ah... Eu sei que ele é um repost Mas ainda assim ele é bom Memes inteligentes são válidos também Definitivamente são válidos Repost não Mas a gente finge que eu não vi Finge que eu não sei Hum... Só quem é Five Red entende Basicamente Muito bom Hahaha Praticamente você tem que ter um QI superior para compreender Rick and Morty Eu adoro esse post no Reddit também Pra dizer a verdade você precisa ter um QI muito alto para entender Rick and Morty O humor é extremamente sutil Sem uma compreensão sólida de física teórica A maioria das piadas não será entendida pelos telespectadores Hahaha Mas por que eu? Há também a visão nihilista de Rick Que hábilmente decida em uma caracterização A filosofia pessoal se baseia fortemente na literatura Eu adoro que esse texto não é irônico Que a pessoa tá realmente se vangloriando por entender Rick and Morty e as pessoas E tem um QI baixo Hahaha Não entendem Ah... Yare, 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 yare Eu abro uma bala, meu amigo Nossa bala Eu não tenho o hino da União Soviética aqui No meu soundboard Acho que a única música que eu tenho é Essa aí Pessoal Só essas que eu tenho Mas é a nossa bala É a nossa bala Bom meme Bom meme Já escuto nosso hino Hahaha Beleza Eu com raiva Eu explicando porque fiquei com raiva Hahaha Que bonitinho Gatos chorando, cara Gatos chorando Que imagens abençoadas na internet É tipo um submundo da internet Sim, eu começo a chorar Yeah Como todo deus grego merece sua escultura fiz uma do Luba É meu presente de livre pra ele Parabéns pelos 30 anos E obrigado por sempre fazer os meus dias mais divertidos PS eu literalmente roubei uma casa de barro e de formigas pra fazer essa escultura Maior que 30 Maior que 3 Muito bom Muito bom Windows top Muito obrigado Muito obrigado Por favor me manda isso Se você me mandar isso eu vou fazer um altar Um altar Eu ia dizer aqui mas provavelmente não aqui Mas em algum lugar eu vou fazer um altar Velas Sacrifícios humanos Toda semana Talvez não toda semana Talvez a cada 15 dias Uma coisa assim Minha primeira vez aqui And that's a cat Sinceramente você tem que ter um QI muito elevado pra entender essa piada É A ironia e o humor sutil por trás do Mata Aprecii Luba Eu não vou apreciar isso daqui Mata Coisa horrível É sério que coisa horrível Parece que eu espirrei isso daqui Ah ah mentira É um gato Shrek Tá valendo Tá valendo Que tadinho Tá todo mundo pensando como é que esse gatinho Shrek aqui Esse aqui mesmo ficaria empanado Hmm Deu até fome agora Youtuber fala o óbvio Óbvio A internet Como nossos c**** mestre Basicamente isso Racismo Racismo é foda né Tava pensando sobre isso esses dias Esqueceu de falar que o crime é contra a lei Peraí Cara tem um twitter muito bom Peraí É esse mesmo É esse mesmo Se você não consegue dormir de noite Talvez você tenha o sono desregulado Não sei Eu acho esse twitter Eu acho que ele tem uma Um humor Muito sutil Muito bom Precisamos empregar pessoas para acabar com o desemprego Nossa cara Bom demais Bom demais Cadeirantes precisam de rampas de acesso Cyberbullying é feito pela internet Sério? Bah né Dia de caçaroni Aham Feliz aniversário Lubinha Desculpe o atraso Imagina meu Valeu meu Valeu meu Tô fabuloso aqui meu Sweater Bah meu Botou os 3 maridos de... Ei Sem spoilers Sem spoilers Vo-Você vai colocar muita compra? Cê vai Cê vai Cê vai colo- Cê vai Me contento com o que eu tenho Vídeo do Luba com o tio Orochi e o Michael Kister Eu A collab que nunca vai acontecer Peraí Essa imagem e o cara tá levando o dragão E deixando a mulher Achei incrível Não conhecia Mas enfim Essa imagem aqui Via 9gag tudo bem Ah mas é só o template Então tá valendo A collab que nunca vai acontecer Eu não lembro quais eram os... Membros originais da collab Os originais Porque depois começou a... Começou a bagunça Colocaram o PewDiePie Colocaram um monte de gente lá Mas sei que era eu, Kalango, Gian, Ted Mas quem sabe... Quem sabe... Não estou dizendo que vai acontecer Mas quem sabe seja possível agora Já que tá todo mundo em casa Ah! Eram os papelões Então era eu, Ted, Orochi e Gian Não, eu, Gian, Ted e Orochi É, era nós 4 Era nós 4, era os papelões E quando começaram a colocar o Ant e essas... E outras pessoas É que começou a bagunça O Pequiano... O Pequiano Reeves é verdade O Pequiano Reeves ainda existe Inclusive ele é o papelão que tá intacto Luba descobrindo que mataram a porca matriarca Basicamente Muito bom Eu queria entender o contexto dessa imagem Muito bom Upvote, certeza Linda é essa thumb Nós, meros mortais, somos ajeitadinhos no máximo Essa thumb realmente ficou muito bonita O Jota tá fazendo um trabalho incrível nas Thumbnails, cara Tipo assim, deu um... Reviver o meu... O visual do meu canal, eu acho Porque eu tava fazendo as coisas de um jeito muito... Muito de qualquer jeito Tá realmente muito bonito agora Ok, esse daqui tá marcado com spoiler Não é ter um spoiler assim, vai Ok, vamo lá Amo esse RPG Guaxininho inconsciente Luba inconsciente Deixa eu... Eu tava comendo Ok Aproveitar que eu não ia falar nada Que eu não ia interagir pra comer, ué Por isso que eles... Por isso ele sempre tem que jogar o dado pra tudo O Luba está comendo o c*** que ele tá lendo Ok E ainda esqueceu de desmutar depois Luba quebrando a imersão Se preferir que eu dormisse Eu literalmente podia dormir ali Ok Aff Cara, essa foto Essa foto Luba vem da gente dizer que ele é previsível Bah Cara, olha... Sem zoeira Olha como... Olha como eu tô diferente Eu tô muito diferente Tipo, eu não tô... Eu não tô só mais magro Mas eu tô diferente Mudei muito Crossfit mudou... Minha estrutura óssea, eu acho Bah, né? Arranho, Shimas Eu li boa Desculpa Muito boa Esse comentário aqui ó Subestimado 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 Muito bom Esse comentário não foi apreciado o suficiente, ok? Não foi Só tenho isso a dizer Eu amo esse meme Eu amo esse meme Tô pensando em voltar com a memefeira só pra falar desse meme Porque ele é muito bom Adolescentes 80 antes de Cristo Esposa, voltei após matar muita gente Adolescentes 2020 Mãe, me ajuda a matar barata que tá doido Eu amo esse meme Eu amo esse meme Porque ele expressa exatamente 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 tudo que eu penso sobre zoomers Ok É muito bom É muito bom Esse meme é muito bom Não é bullying, é verdade Exatamente isso Realmente sua comparação faz total sentido Tá aqui ó, exatamente o que eu quero dizer Realmente sua comparação faz total sentido É exatamente o zoomer que nasceu em 2003 Tá tipo assim Esse meme me ofende Tá? Porque eu tenho intolerância à respiração da barata Então eu realmente tipo assim Eu sofro muito quando tenho uma barata É exatamente o millennial zoomer Exatamente o meme Exatamente isso Basicamente Ai a barata me ofendeu E eu adoro Que eu estou tipo assim ó Eu tô no espectro de zoar boomers e zoomers ao mesmo tempo Eu tô na... Eu sou a geração do meio Basicamente Enfim, eu gosto de zoar os dois Lembrando que nesse canal nós não temos preconceito contra preconceitos Ok? Todos estão na garra da zoeira Eu amei essa Vanarte Bora fazer uma corrente de Vanarte do Luba agora Porque... Esse sou eu na quarentena Eu amei essa Vanarte Muito bom Parece o guache Não deixou de ser bonito? É claro que não Eu não posso ficar feio É humanamente impossível Uns dizem que eu sou narcisista por causa disso Ai ai Eu sou apenas realista Os anúncios dos vídeos do Luba são as melhores coisas véi A Xuca é descartável Já tinham me mandado esse print Eu não sei se é real Gostei que já tinha dado like aqui Muito bom Eu não sei se é real A Xuca é descartável O uso do Enem é muito simples Preencha o recipiente com água pelo bico Vocês estão esperando que eu zoe isso daqui né? Mas eu tô achando útil Ficcione em levemente os joelhos Ficcione em levemente os joelhos Segure o pount com a mão pelo bico Com a outra mão levante os testículos e introduz o bico Oh noooos Oh noooos Oh noooos Mas de verdade, eu não achei inútil Ok, eu realmente não achei inútil Porque uma coisa, eu vou falar sério agora Talvez não seja por isso que você entrou nessa live Talvez você queira só ver uns joguinhos Aleatórios, uns memes aleatórios, mas agora eu vou falar sério Ok, sexo homem sexual Pode ser complicado por conta disso, ok Sexo heterossexual, ah ok Um banhinho já tá o suficiente Ok, agora Sexo homem sexual, existem empecilhos Mas enfim, não é assunto pra essa live Hoje pelo menos Vamos só continuar Fiz o moletom da loja do Luba no Animal Crossing Gostaram? Yes, yes Esse é um dos melhores que eu já vi, porque eu vi a galera Desenhando e tentando fazer o mais próximo possível E esse daqui realmente ficou muito bom Não é que eu me arrependo, é que eu penso assim Talvez não era a hora Desenhando Lê Justiça Olhe sobre a tela 2020 Ah, pra ver a exposição Você pode ir no Louvre Depois que a quarentena acabar Incrível, incrível, Lê Justiça Equilíbrio perfeito, edição do Mateus, vídeos do Luba Como tudo deve ser Basicamente Eu propus essa ideia pro Mateus Há muito tempo atrás Só que ele não quis Eu gosto de ficar Atrás das câmeras No canal da Bell, não Não Mas ela é minha noiva Luba sempre me salvando Fazer algo de errado Pensar antes de fazer besteira Refletir se o Luba me julgaria como babaca Cara, eu adorei isso daqui Eu sou como... Jesus As pessoas não perguntam mais O que Jesus faria? Não, não, não O Luba vai me achar babaca Exatamente Se o mundo fosse assim O mundo seria um lugar melhor Por que que eu peguei esse link? Ah, não eu quero causar polêmica Mas é pra isso que servimos o Luba É pra isso que vocês me servem Pra fazer polêmica É isso que vocês estão dizendo Felipe Neto no segundo episódio de Minecraft Luba Sempai no episódio 22 Eu não tenho remendo nas minhas armaduras Eu não quero gastar elas Pra ter que reparar com diamante depois Não faz sentido Eu preciso de remendo antes Eu tô errado Eu não tô errado Eu já usava de ferro Bom meme Acho que você está bem criativo nesse dia Ok Ok, respostas criativas Ok Você não precisa ir se não quiser Então eu não vou Eu já me peguei em discussões assim A pessoa fala Ué, por que que veio então se não queria? Porque tu me obrigou Tipo, basicamente É bem assim mesmo É realmente, é bem assim mesmo Quando te tem uma opção Mas você não tem opção Cara, francamente Você precisa ter um QI muito elevado Pra compreender esse comentário Muito elevado Eu já vi essa imagem Altura da Peppa Pig 2.1 metros Altura de Naruto Uzumaki 1.82 Peppa Pig Naruto Cara, por que que a Peppa Pig tem 2.1? Quem é que mede? Quer ver? Não tem um... Altura Mario Do Mario Bros mesmo Não, não era do Mario Era de outra coisa Que Mario? Se o Luba não riu Mateus vai Apple Disapple Pear Disappear Disappear Não, eu não ri Eu não ri Que horrível Eu tenho pena de dar um vote Não é o Mateus que edita Ok, só pra saber Luba Barbudão Repostando porque eu não sei usar o app Menor que 30 LubaTV Espero que gostem Achei incrível Nossa, eu amo essas artes Eu amo essas artes Sem zoeira nenhuma Se misturam com a realidade E não são reais Eu não sei explicar Eu só gosto muito Muito obrigado Arte Daniel Rizzi 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 Tá aí Ninguém reclama Essa rainha não morre nunca Eu nunca ouvi isso De ninguém na vida Ever Mas enfim, eu não entendo nada disso Bonarte, LubaTV, Fit, Oroxinho e Maicon Muito bom Muito bom Que bonitinho também Fofinha, fofinha, fofinha Fofinha Um viadinho paranaense Um gay emo barbudo E um mendigo esquizofrênico A equipe perfeita Vocês que tão dizendo Não eu Ah, não é monarquia? É parlamentarismo Ah, ela só existe como um brasão Um símbolo, não como uma autoridade Ah, ok Tá vendo ó Eu falei que eu não entendia Rtx off, rtx on Não era pra ser o contrário Porque eu entendi O desenho e a realidade Mas não era pra ser o contrário Não Não era pra ser o contrário Um é real e o outro não Você não entende? Eu não tenho big brain suficiente Eu não tenho big brain suficiente Peço perdão I'm sorry Tchau E aí